No fim da noite, um incêndio de grandes proporções tomou conta de parte da mata. O fogo se concentrou justamente na área onde a polícia fazia as buscas por Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos. As autoridades não conseguiram identificar se foi acidental ou se as labaredas foram provocadas de forma intencional. As buscas fecharam o 13º dia sem capturar o serial killer. Nesta segunda-feira, uma testemunha disse ter visto um homem com as características parecidas com a de Lázaro. Essa aparição seria no perímetro de 10 quilômetros que já vem sendo monitorado pela polícia. O trabalho da Força-Tarefa passou a contar com um novo apoio. Babassu, como é conhecido, é um homem experiente na mata e que conhece grutas e córregos da região. Ele não pertence a nenhuma força de segurança. Mesmo assim, vai ajudar as tropas. Muito sujo, valeta, 6 metros, 5 metros, umas lutas muito feias. Não é fácil, não. Esse cara aí é elite mesmo. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal intensificaram o trabalho na BR-070. Os carros que passam pela rodovia são abordados. A Defensoria Pública entrou com um pedido para resguardar a integridade física de Lázaro assim que ele for capturado. Solicita ainda que ele fique em uma cela separada. Segundo a Defensoria, esse é um procedimento de praxe nesses casos. Agora são mais de 9 horas da noite e esse grupo de religiosos se concentra aqui em frente à central de inteligência para fazer uma oração pelos policiais, para que eles tenham sucesso aí nessa captura. Chegamos ao 13º dia sem localizar, sem prender esse serial killer. A gente vai conversar aqui com um deles, vamos interromper um pouquinho. É o momento agora de pedir proteção, de pedir para que tudo isso que está acontecendo acabe logo. Sim, nós estamos aqui fazendo esse clamor para que viemos aqui também, primeiramente, fazer um momento de adoração ao Senhor, porque nós cremos que através da fé nós iremos presenciar a captura desse homem. E além disso, nós viemos trazer um renovo para cada autoridade que está aqui. Nós vamos fazer um momento também, todos somos voluntários, vamos trazer um alimento para essas pessoas. Então nós cremos que em nome de Jesus, através da fé, nós presenciaremos a captura desse homem. Vai ter doação de alimentos também. Sim, nós faremos um momento de doação para eles se alimentarem, porque a gente sabe que eles estão muito totalmente envolvidos e muitas vezes sem se alimentar direito. Então nós vamos fazer esse momento, sim, de alimento para cada autoridade que está aqui essa noite. É um momento de fé, de solidariedade. Tem música aqui também, o rapaz com um violão. Todo mundo aqui concentrado, né, para pedir proteção, para pedir que esse caso... A ideia de vocês é pedir para que esse caso tenha um desfecho mais rapidamente possível, né? É. A gente veio aqui, saímos de Anápolis, nos deslocamos 130 quilômetros para fazer essa oração, para aumentar o moral desses policiais, para pedir intercessão de Deus, porque só Deus agora, porque dependemos de um milagre. As polícias, os policiais têm estratégia, ações de segurança têm estratégia, mas chegou no limite, né? Nós queremos a providência de Deus.